Você sabe aquela hora do show Que o cantor perguntar quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, vou selecionar Depois tomar uma coragem e ver E aquele chinetinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija Você sabe aquela hora do show Que o cantor perguntar quem tá solteiro Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu vou no desespero, vou selecionar Depois tomar uma coragem e ver E aquele chinetinho que é pra ficar bem Agora é com você, é só me responder Dá uma pausa no som que é pra eu dizer E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também Beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só falou também beija, beija, eu sei que beija Fala galera, eu sou Lourenço Castro, acabei de gravar aqui na Show Livre, foi muito bacana E convido a todos vocês para assistirem a gente no Youtube e em todas as plataformas digitais Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima